Então, aqui a gente percebe, né? Primeiro, ele começa a contar o seu drama de maneira dementada, né? Ele, então, percebeu que a sua segunda esposa, que, na verdade, não era mãe daqueles três filhos, que não era uma madrasta, era uma alma muito boa, que ajudou aqueles três seres, dos quais eles se reuniram para dar medicações para essa mulher, para que essa mulher pudesse vir desencarnar. É o segundo caso no livro que estamos vendo o problema de dinheiro. O primeiro foi Antônio Olímpio, que matou os dois irmãos. E agora, esses daqui, que foram dando remédios, e ela, naturalmente, parou no hospital psiquiátrico. Tudo por conta da herança, tudo por conta do dinheiro. Olha como a questão do dinheiro ainda fascina os corações encarnados. E ele, com muita raiva, com ódio no coração, ele mesmo conta que ele se uniu a quem? Ao gênio do mal, que devem ser os fiéis executores da grande vingança, para tentar fazer com que os seus filhos pagassem pelos erros que cometeram. Veja, aqui, nós já podemos dizer qual a família que já não teve problemas de herança. E se você, com certeza, num processo dessa natureza, tentou tirar vantagem dos seus irmãos, dos seus parentes, é hora da gente repensar, enquanto ainda estamos no corpo, de tentar desfazer desse maldito dinheiro que amanhã vai nos trazer consequências terríveis. E aí, o problema da herança não é só em casa de rico, não. Na casa dos pobres também há briga. Não pensemos nós, ah, é só quem está bem aquinhoado, briga por milhões. Não, quando se fala de dinheiro, uma família se desfaz muitas vezes por conta de 100 reais, 100 euros, 100 dólares, onde a pessoa estiver me acompanhando. Precisa ter muito dinheiro, não. Uma pequena casa já é motivo para briga. E o que fica registrado é o ódio que paira no coração, dentro dessas questões que o nosso querido André Luiz acabou de citar, independente se é uma herança grande ou uma herança pequenininha, mas que gera processos de inamizade, que às vezes é levado para o túmulo, para o sofrimento. A CIDADE NO BRASIL